Eu quero subir todo o mundo que eu puder Sobra de fé, chamar para ti E chamar o atentão para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais, e traço, oh Pai Já é tudo pra te seguir Entra na minha casa, entra na minha vida Mede com minha estrutura, na área doce, ansa, ferida Pense na tesão de tarde, quero amar tua mensagem Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim Como saque, eu quero subir todo o mundo que eu puder Sobra de fé, chamar para ti E chamar sua atentão para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai 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 Obrigado.